E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora aprender como decorar a Penthouse? Bora lá então pessoal! Talvez você já saiba, como muita gente já sabe, também tem muita gente que não sabe ainda. Isso porque eu recebo vários comentários perguntando como é que faz para decorar a Penthouse. Então vamos lá pessoal! Você pode comprar os objetos decoráveis na loja do cassino, mas para quem tem a Penthouse não precisa nem até a loja, você pode pelo menu interativo comprar os objetos de dentro da sua Penthouse e já ir colocando. Como é que você faz isso? Você vai apertar o menu interativo, vai em gestão da Penthouse, posicionar decorações. É muito fácil! Reparem só! Aparece o menu com todas as repartições aqui da minha Penthouse. Eu vou selecionar o hall de suite master, hall de entrada, quarto de hóspedes, lounge e por aí vai! Eu vou selecionar o hall, eu já tenho um objeto bem no centro, vou colocar um outro. Para colocar o objeto, reparem só que aparece no menuzinho no canto inferior direito da tela, escrito espaço anterior L1, próximo espaço R1. E para comprar, porque aqui no menu do hall já tem os itens, você pode comprar, tem entes gratuitos ou itens que você já comprou, vai estar marcado com esse Vzinho, esse risquinho aí de certo. Então você pode comprar por aqui mesmo. Escolhe! Depois que você selecionar o artigo que você quiser colocar no centro, você pode ir para o próximo espaço apertando o R1. Depois que você apertar o R1, vou apertar X novamente para confirmar o objeto selecionável. Agora, vem para a parede no R1, eu já tenho um quadro aí, vou apertando R1 para mostrar para vocês todos os espaços que tem aqui no hall de entrada. E aí basta você escolher um objeto, apertar X para confirmar o objeto e depois passa para o próximo espaço apertando R1 e assim por diante. É super fácil, pessoal. Eu quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. E se inscrevam nos dois canais HuntersClan, links na descrição e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Bom, eu acho que para decorar a parede já deu para aprender. Bora agora aprender a decorar as estantes. Bora lá então, pessoal. Bora começar pelo lounge, que é um outro espaço dentro da Penthouse, que você pode posicionar objetos na parede, no chão, mas principalmente os objetos da estante. Quando você vai para a estante, o menu muda um pouquinho. Acrescenta seta para a direita e seta para a esquerda, que é para você navegar nos espaços da estante. Então, seta para a direita eu vou posicionar próximo. Se eu quiser voltar, seta para a esquerda, posição anterior. E aí, eu vou aqui na setinha para baixo, para escolher o objeto em cada posição e assim por diante. Quando você escolher o objeto, você aperta X duas vezes para confirmar e deixar o objeto nessa posição. Depois, é só colocar seta para a direita para ir para o próximo espaço dentro da estante. Fácil, né? Agora que você já aprendeu, vou super acelerar o vídeo e vou ficar fazendo as decorações aqui na minha Penthouse. O que eu tenho a comentar sobre as decorações da Penthouse é que a Rockstar cometeu uma mancada tremenda. Qual foi? Nos objetos para você colocar nas estantes, que são objetos menores, não tem objeto suficiente para preencher todos os espaços aqui da Penthouse. Ou seja, tem várias prateleiras que ficam vazias porque não tem objeto suficiente. Mancada, hein, Rockstar? Bora colocar objetos novos aí, hein? Estamos precisando. Bom, pessoal, você quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Quer fazer parte ainda do Membros do Clube? Informações na descrição. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, tchau!